Despo Music Então, se botar te ajusta Manera que botar agir Então, se botar te acerto Desapareci, desforma Um dia a luz tá tudo colado E outros nenhum notícia limpou Um dia voem a melhor amiga E outros irmãos traem o epoco Que vos explicam Amor Por isso entendi Que as minhas maneiras de agir Nunca creio fazer Um dia a luz 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 Um dia a luz